Mais dois colegas? Acho que o primeiro coletivo foi essa formação, né? Se quiser vai mudar até o domingo. Espero que tudo mudando eu possa estar entre os ondas. Tá pronto, realmente? Pronto, pronto pra voltar a vestir caminho de Santa Fe. E facilita mais, Thiago, com dois homens de ataque ao lado? Acho que fica mais ofensivo, né? Acho que a gente tá com dificuldade na marcação, né? Hora de voltar. Tô com pouco tempo de trabalho pra fazer essa formação, mas se o Zé achar que deve optar por essa formação, a gente vai procurar se doar ao máximo pra fazer um bom jogo. Thiago Cunha, você que teve um bom início aqui quando retornou ao Santa Cruz, passou por uma série de lesões, virose, enfim. Você acha que dessa vez uma nova era, um novo momento? Espero que sim. A gente fica bastante tempo sem marcar gozo, né? A cobrança fica bastante nas costas. Acho que voltar a balançar as redes é sempre bom. Espero que domingo eu possa, se eu jogar, espero que eu possa fazer gol e voltar a marcar com a camisa do Santa Cruz. Esse jogo, uma pergunta que eu fiz pro Dutra também, tem muito torcedor preocupado, porque se perder esse duelo, o Santa Cruz de Potiguar pode disparar e vocês tem um duelo com o Guarani lá em Sobral. Tem torcedor preocupado. O elenco também tá preocupado pra esse jogo? Não, de maneira nenhuma. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, né? De levar o Santa Cruz à Série C. E o jogo vai ser difícil, né? Sabemos que pode acontecer a derrota, mas a gente tá trabalhando bastante pra ela não vir. E se Deus quiser a gente conseguir a vitória. Obrigada. Obrigada. Obrigada.